E aí, pessoal? Vamos conversar hoje sobre uma questão que me parece importante e que vem levantando uma série de discussões internas dentro do Grêmio. Lembrando que esse é o canal do César Cidade Dias. Você vem pra cá, você clica, você compartilha, você também aperte o sininho pra receber as notificações pra que a gente possa construir esse espaço. Tô muito feliz. Ontem eu consegui chegar a 10 mil inscritos, isso que nos deixa muito felizes mesmo. É muito legal poder receber o carinho de todos. Voltando ao conteúdo da hora, o momento de discutir a preparação física. Uma das grandes estruturas que o Grêmio apresentou nos últimos anos diz respeito à sua grande capacidade de ter intensidade, de jogar com a bola, de correr, de encurtar espaços. Essa foi uma realidade consumida por todos dentro do Grêmio. Todos consideram, além da força e da liderança do técnico Renato, daquela capacidade tática inicial que Roger deu à equipe, a parte física, e aí entra Rogerinho Dias como um dos grandes responsáveis pelo momento do Grêmio. Essa foi uma verdade irretocável durante muito tempo. Só que em determinado momento, a gente sabe que as peças vão se trocando, vão mudando, e o Grêmio, no início dessa temporada, fez uma troca muito brusca em meio à pré-temporada. O Grêmio tirou da sua estrutura o Rogerinho Dias, que era o preparador físico, um dos alicerces desse trabalho vencedor do Grêmio. Tirou o Rogerinho, preparador de goleiros, e tirou outras peças importantes na estrutura do departamento de futebol, sobretudo da parte do departamento de futebol profissional. E aí foi atrás do mercado, contratou profissionais que são reconhecidos, e o profissional de preparação física foi o Márcio Meira, que tinha um trabalho nos últimos anos até não tão importante, mas é um profissional muito respeitado. Só que o que nós estamos vendo na prática? Nós estamos vendo um time diferente. O Grêmio não é o mesmo Grêmio de 2016, 17, 15, 18, 19, a gente já não gostou tanto, mas sobretudo não é mais o mesmo time até mesmo do que no ano passado. O Grêmio não está andando. O Grêmio parece estar caminhando no campo. O time do Grêmio joga longe. E aí as informações que chegam é que o Grêmio não está tendo intensidade nos treinamentos. E todos estão discutindo, e eu estou falando aí sim, internamente está se discutindo o que que mudou. Quando a gente vai para o fato concreto, mudou o nome do preparador físico. Mas isso não quer dizer que tenha mudado o trabalho. Eu lembro bem da primeira entrevista do Márcio Meira, quando chegou o Grêmio, dizendo que não mudaria nada que estava sendo desenvolvido ao que foi planejado por Rogério Dias e sua equipe. Então o que que está acontecendo com o time do Grêmio que não tem a intensidade que tinha? O que que mudou? Essa é uma pergunta que todos os corredores de quem é envolvido com as questões do Grêmio estão fazendo. Todos os ambientes perguntam o que que está acontecendo. Por quê? Porque essa resposta não é fácil de fazer. Se a gente soubesse claramente qual é a resposta, o Grêmio naturalmente iria ali, demitir, trocar, ou mudar o rumo do trabalho, ou recontratar. Não é essa a discussão. Por quê? Porque se vê um treinamento, é um profissional reconhecido, um profissional que tem grandes serviços prestados ao futebol, tem grandes trabalhos, trabalhos vitoriosos. Só que a gente está chegando no ponto de vista do resultado do trabalho, que é ver o jogo final lá, e não está vendo nada de tão diferente, e aí acaba vendo dificuldade do time correr. E quando tem dificuldade do time correr, a gente se desespera, porque tem uma coisa que o futebol não aceita mais, que é um time que não corre. Tu pode ter jogadores médios, jogadores bons, jogadores excepcionais, se o teu time não correr, tu perde pra quem tu quiser. Tu não escapa. Tu vai perder pro Caxias, por exemplo, que deu um banho de saúde naqueles últimos 20 minutos no Grêmio. Tu vai tomar um banho de intensidade como tomou do Inter naquele dia. Essa é a real. Essa é a real. Eu fico feliz de ver o Grêmio indignado com isso e se perguntando. Isso nos alegra, porque quando se detecta alguma coisa e se parte pra solução disso, claramente se entende. Ó, o resultado vai vir, porque nós estamos falando de profissionais que são vencedores. O Grêmio é vencedor. O Romildo é vencedor. O Renato é vencedor. Só que é bom tocar o dedinho na ferida. Vamos olhar pro departamento físico. Vamos olhar pro departamento físico. O departamento médico, por exemplo, o Grêmio mexeu, porque não tava dando certo. Vocês lembram? Quanto e quanto se discutiu, mexeu. E agora tá na hora de olhar pro departamento físico. O Grêmio tem feito opções e tem que refazer trabalhos às vezes. Mas agora tá na hora de olhar pro departamento físico. E que bom, e essa é a notícia da hora, que bom que o Grêmio viu isso. Internamente eu tô falando. O Grêmio viu e está preocupado com a preparação física do Grêmio nesse momento da temporada. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista pra gremista. Venham pra cá, façam parte desse time, curtam, compartilhem. Apertem no sininho ali pra gente construir esse espaço junto com vocês. E mais uma vez, muito obrigado pelos 10 mil. Quero muito mais. O Grêmio pode muito mais. E agora essa semana nós vamos organizar a live dos 10 mil que nós vamos sortear uma camisa tricolor. Um abraço pra vocês e até a próxima. Dale Tricolor. O Grêmio.